Agora que o silêncio é um mar sem ondas E que nele posso navegar sem rumo Não respondas às urgentes perguntas que te fiz Deixa-me ser feliz assim, já tão longe de ti como de mim Perde-se a vida a desejá-la tanto Só soubemos sofrer enquanto o nosso amor durou Mas o tempo passou, acalmaria Não peturbo a paz que me foi dada Ouvir de novo a tua voz seria matar a sede Com água salgada Com água salgada